Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, hoje eu trago uma dica de como conservar as suas verduras por mais tempo na geladeira, sem que elas estraguem e que vai facilitar aí o consumo delas durante a semana. E tudo que você vai precisar é de apenas um recipiente com tampa e folhas de papel toalha. Após lavar as suas verduras, higienizar bem, você vai enxaguar muito bem essas folhas, vai colocar uma folha de papel toalha no fundo do seu pote aí e vai fazer uma camada com as suas folhas, com as suas verduras aí que você for utilizar durante a semana, tá? Fez uma camada de verdura, você vai colocar mais um papel toalha por cima, tá bom? Por que que a gente coloca o papel toalha? Quanto mais sequinhas estiverem as suas verduras, mais tempo elas vão durar na geladeira sem que estraguem, tá bom? Então por isso é muito importante que após vocês lavarem as suas folhas, vocês enxáguem bastante antes de fazer essas camadas dentro do pote, tá bom? Pra que elas realmente fiquem bem sequinhas, porque senão não vai adiantar nada colocar as folhas encharcadas aí no papel toalha, o papel toalha vai ficar todo molhado e as folhas vão continuar molhadas, né? Então enxáguem muito bem e façam camadas e vão colocando aí no recipiente escolhido de vocês. Após terminar aí de colocar todas as verduras no pote, finalize com uma folha de papel toalha por cima, tampe o pote e leve pra geladeira. É uma forma muito prática, né, de consumir verduras durante a semana. Eu sei que muita gente tem preguiça de lavar verdura e por isso acaba deixando de comê-las, de consumi-las, né? Então fica muito mais prático aí durante a semana só pegar da geladeira, temperar e tá pronta a sua saladinha. Tá garantida a saladinha da semana, tá certo? Então é isso, gente. Foi uma dica bem rapidinho. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá uma clicadinha aí no gostei pra mim, tá bom? E é isso, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.